Há uma série de fatores que influenciam diretamente ou indiretamente na formação de um clima de determinado lugar. Lembrando que o clima é aquele estado permanente da atmosfera em determinado período. O tempo é aquele estado momentâneo da atmosfera. Mas diversos fatores influenciam diretamente na formação desse clima. Um dos fatores mais importantes são as massas de ar. As massas de ar podem ser classificadas como um conjunto de ventos, um conjunto de ventos com umidade diferente, que tem origens em grandes espaços homogêneos. Por exemplo, um oceano. Um oceano vai ser um grande espaço homogêneo, que vai transferir muita umidade para os ventos desse lugar. Então, geralmente, grandes oceanos dão origem a massas de ar chamadas de úmidas. Um grande deserto, uma área muito continental, uma área no meio do continente, vai ser um espaço homogêneo, que vai dar origem a uma massa de ar seca. Uma grande floresta, como a floresta amazônica, no caso a floresta tropical, vai dar origem a massa de ar úmida também, por causa de levar para a atmosferação. E aí entra em consideração também a latitude onde essa massa vai ser formada. Se ela for formada próximo às zonas tropicais, seja ela equatorial ou seja ela amazônica tropical, ela vai ser uma massa quente ou fria? Quente, correto? Tropical ou quente. Se ela for formada em zonas temperadas, ela vai ser a massa fria. Se ela for formada em uma zona polar, mais fria ainda. Então a gente pode ver, pela origem dessa massa de ar, a característica dela. Uma massa de ar formada em uma zona temperada, oceânica, vai ser uma massa fria, porque está na zona temperada, e uma massa úmida, porque está na zona oceânica. E aí quando essa massa se movimenta, devido à diferença de pressão, ela vai carregar essas características. Quando essa massa atinge um lugar tropical, que é necessariamente quente, ela vai trazer o quê? Frio, vai diminuir a temperatura do lugar, vai trazer mais umidade. Então geralmente quando a massa desse tipo atinge um lugar tropical, vai reduzir a temperatura e vai aumentar a pluviosidade, que é o incide de chuvas. E aí vamos para a questão, porque ele pega o mapa do Brasil e a atuação de três massas de ar nesse território brasileiro, juntamente com as suas certas, indicando onde elas vão atuar. No mapa, as letras A, B e C indicam as posições e as trajetórias das principais massas de ar que atuam no Brasil. São respectivamente, vai direto ao ponto pedindo para você classificar essas massas. A. Olha lá onde está sendo formada a A. Lá na região norte, em cima da rempréstia amazônica. A B, onde está sendo formada a B, oceano Atlântico, na parte tropical. E a C, lá na parte subtropical. Vamos à alternativa A. Polar Atlântica para A. A A lá em cima, na região norte, está sendo formada na zona polar? Não, né gente? Polar Pacífica para B, menos ainda. Equatorial Continental para C, que está lá embaixo. Nada a ver. B. Tropical Atlântica, para a letra A. É até tropical? Pode ser tropical, na faixa tropical. Atlântica, pode ser formada no oceano Atlântico? Não. Tá ok? Equatorial Continental para B. Ela não está sendo formada na zona equatorial B. E para C, tropical continental. Ela está na faixa subtropical, ainda assim, no meio do oceano. Letra C. Equatorial Continental. Lá para a letra A. Pô, beleza. Está certinho. Tá? Polar Atlântica para a letra B. É até Atlântica, mas não é polar. Está na faixa tropical. Está indo lá no Rio de Janeiro, São Paulo. Polar Ártica, para a letra C. Ela pode até ser polar, se ela for formada lá embaixo. Mas Ártica? Não. Ártica, lá em cima. Tá? Vamos lá. D. Equatorial Continental, para a letra A. Perfeito. Tá? Tropical Atlântica, para a letra B. Perfeito também. Então, é tropical, em cima do oceano Atlântico. Polar Atlântica, para a letra C. Perfeito também. Está sendo formada lá embaixo, na relação ao polo. Em cima do oceano, no oceano Atlântico. Tá? Só para a gente ver a letra E. Tropical Atlântica, nada a ver também. Tá? Não está no oceano Atlântico. Tropical Continental, para a B. Ela está no oceano Atlântico, então ela não é continental. E a última, na C, seria a letra A corretta, que seria polar Atlântica, mas as outras duas não. Ou seja, o gabarito correto é a letra D. Equatorial Continental, tropica Atlântica e polar Atlântica, restritualmente para a letra A e C.